Olá, feliz 2023! Eu sou Moisés André Anissembaum, fundador da AB Redes. Nós estamos entrando num dos anos mais promissores para quem, como você, gosta, trabalha ou deseja entrar no mercado mais aquecido da atualidade, das tecnologias da informação. O mundo do trabalho em TI quer você e valoriza os feras. Nós da AB Redes desejamos em 2023 um ano com muita saúde, muita paz, repleto de realizações e conquistas. Alguns dos nossos professores prepararam mensagens incríveis, especialmente para vocês. Feliz Ano Novo, AB Redes, feras formando feras. Alô, galera da AB Redes! Aqui é a Leandra Antunes com mais um vídeo da série Feras Formando Feras! Roda a vinheta! Brincadeiras à parte, queria desejar a vocês aí um feliz Ano Novo, tudo de bom, muitos estudos, muitas certificações, muito dinheiro, muita cerveja, muito refrigerante, quem não é de beber. Tudo de bom, feliz 2023 para vocês e vamos que vamos. Foguete não tem ré. É, valeu Moisés, valeu alunos do Moisés, alunos da AB Redes, tamo junto. Olá pessoal, aqui é o professor Elvio, passando aqui para desejar um feliz Ano Novo e que 2023 seja cheio de certificação e que a gente possa mudar um pouco o mundo com as tecnologias que a gente estuda e que a gente ensina. Um abraço a todos! Salve ARB Redes, tudo bem? Professor Gabriel Florencio aqui falando, diretamente da Europa, em Bruxelas, na Bélgica, para desejar um fim de ano para todos os estudantes, todos os professores, colegas e amigos da grande família ARB Redes. Feliz Ano Novo, vem 2023! Muita certificação para todos! Fala aí, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Thais falando e eu gostaria de desejar para vocês um feliz Ano Novo, tá bom? Se divirtam bastante, estudem também e que Deus abençoe vocês! Olá pessoal, eu sou a professora Aline da ARB Redes, estou passando aqui só para desejar a vocês um feliz Ano Novo, próspero, abençoado e que nesse Novo Ano nós sejamos a mudança que nós desejamos. Que Deus abençoe! Tchau! Olá, feras! Meu nome é Silvana Chagas, só para desejar um excelente Ano e podem contar conosco, feras! E aí, feras do TNB Redes, passando para desejar um excelente 2023, que seja um ano um pouquinho melhor do que esse ano, que a gente consiga conquistar, ao invés de duas, umas 15 certificações, talvez 35, mas que seja um ano de conquistas, um ano de saúde, um ano de muita paz, de bastante estudo e vitórias. Professor Aliazá, passando para deixar aquele incentivo para 2023. Abraço! Olá, pessoal! Professor Wilson Moreno falando. Desejo a todos um excelente Ano de 2023, que o próximo ano traga muito conhecimento, muito compartilhamento de informações, muitas amizades novas e que vocês possam fazer parte dessa grande família que é a ARB Redes, que nosso conhecimento seja cada vez mais ampliado. Um grande abraço a todos e boa sorte! Fala, pessoal! Boa noite! É o Vitor aqui que está falando, um dos instrutores do curso do CCNA da ARB Redes. Estou passando aqui para desejar um feliz Ano Novo, que esse ano de 2023 seja o melhor da vida de vocês, das nossas vidas, que vocês nunca desistam dos seus objetivos e que Papai do Céu abençoe a casa de cada um de vocês. Um grande beijo! Fiquem com ele! Oi, pessoal! Passando para desejar um excelente e abençoado 2023, com muita determinação e excelentes estudos. Um abraço do professor Luciano e da família ARB Redes. Olá, pessoal! Aqui é o professor João Francisco. Eu queria desejar aos amigos da ARB Redes e aos alunos um feliz sempre. Que 2023 traga muitas conquistas, muitos aprendizados, muita saúde, muita paz, muita prosperidade para vocês sempre. Fala aí, pessoal! Professor Flávio Camacho Júnior da ARB Redes aqui. Feliz Ano Novo a todos! Valeu! Olá, meus amigos da ARB Redes! Professor Henrique aqui falando, passando para desejar a todos vocês um próspero Ano Novo, que 2023 seja de realizações, muito estudo e muitas certificações. Um forte abraço a todos! Olá, pessoal! Aqui é o professor Sobral da ARB Redes. Queridos companheiros de muitos desafios, professores, amigos, não poderia deixar de passar aqui para desejar a todos um 2023 repleto de realizações e que Deus possa iluminar nossos caminhos com muita alegria, com muita paz e saúde para todos nós. Deixo registrada aqui a grande saudade que sinto de todos e deixo também um forte abraço para todos vocês. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!